O que você quer? Sala pra mim, você tá pensando em se agressar, rapaz? Olha pra mim, rapaz! Agora que eu partia aqui, e não olha pra baixo não, hein? Não olha não, que arrebenta, cara! Vagabundo! Olha lá pra frente! Rapaz! E olha pra frente! Já tá com a nariz amassada, hein? Rapaz, só é a sua, hein? Você vai ver com o pé no teu cara, que você vai ver só! Vagabundo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nenhum compester, olha tudo bem, 2 bães de água. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse seu local? O que é esse? Os rostos vão comer. O que é 0? O que é 2 e 0? 0, 6, 1, 100, 30... O que é 0? É um desastre de cúlio... Lo que é... A luta é 0, 1, 2, 1, 2, 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.